Música Música Não vai com ele pra cama, não fica com ele aqui que não vai passar por aí Já tá saindo sujeira já, né? Não é nada você da paixão É só pra gente ficar Eu já vencei Meu bem, eu já vencei O que eu sabia é que eu era assim Paixão de uma coisa que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai com ele pra casa Você me fez na mão Como você que era acostumado a brincar com o corpo O coração Não vinha me perguntar Qual a melhor saída Já tô me perguntando Agora vai um pouco de vida Chora e implora Eu deixo de novo Me perdi, sou louco Quem sabe eu te salvar Chora e implora Eu deixo meu amor Pede, por favor Quem sabe um dia Eu vou partir Amém Amém É bom, é bom, é bom